Girafa Olha o barulho da girafa Sei lá, inventa um Olha o pingo dela Dele né, por que? Cadê? Cadê? Você quer parar aqui um pouco? Vai lá, pula lá, vai lá brincar com a girafa A bundinha da girafa é mais bonitinha, meu É tipo, não tem as bolas assim pra fora É bonitinho Você tá filmando isso? Ai que merda Eu filmei várias pérolas já A Isabela fazendo barulho de macaco Que linda